E hoje vamos apresentar e fazer um review completo do box baú flat da marca Pilate. Esse é um baú bem reforçado, bem estruturado, tá? Aqui na parte do estrado é em aço com pintura eletrostática, que dá uma durabilidade muito maior para o produto. A abertura e no fechamento possui os pistões a gás, onde vai facilitar tanto no fechamento quanto na abertura, aí, quando tiver com o colchão, tá? Aqui na parte da estrutura é em madeira maciça, toda a estrutura aqui das laterais. A parte do acabamento em tecido aqui, ele é mais estofado, que dá uma estética aí melhor. A parte aqui interna possui um espaço bem bacana para aquelas pessoas que buscam otimizar o espaço. E aqui estamos com ele no tamanho queen, então ele é bipartido, tá? Possui aqui a parte da junção das duas partes. Então, para poder facilitar o carregamento e na montagem, possui duas partes. E lembrando que pode ser fabricado também em outras cores. Para esse e outros produtos, entre em contato com a gente! E aí E aí